Uau! Meu Deus do céu, velho! Olha que louco, rapaziada! Mano, olha isso aqui, velho! Mano, é muito alto, Rê, na moral, você tem coragem de descer aqui? Mano, tem que descer por lá, ó. Desce por lá, aí você vem aqui, aí faz um... Ah, tipo, faz uma manobra mesmo! Eu tô entendendo, hein, Gabi? Aí, você pega bem ali, ó, naquele canto, Léo, acho que vai dar certo, sabe? Lá, 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 naquele canto lá, lá, lá. Ali? Vai lá perto! Vou lá ver, vou lá. Gostei, mano, essa xadrezinha, cowboyzinha... Eu não mando nada! Ô, mano, esse paridão aqui é muito alto, velho! Não, não, é pra vir pra dentro! Ei! Nossa, o pé tem que irá cair! Mano do céu! O meu pé pisou, fez assim, ó! Você vai ter que dar uma cara aí! Nossa, chega a espiar o meu coelho! Uh! Nossa, que mesmo! Saca aquele gelo que dá assim, não! É, esse! Deixa eu passar aqui! Deixa eu passar aqui! Cago do céu! Fala pra mim, vai te descer ali, né? Pra mim gravar uma take bem legal! É, se Deus quiser, ó! Se Deus quiser, ó! Faz assim, vê se você esfriu de barriga, ó! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não pode fazer isso! Pensa que você tá indo em bicicleta e pula assim, ó! Ai! Não! Ai, meu Deus! Não, dá medo, mano! De verdade! Quem que teve coragem de descer até agora? Eu! Ah! Renato! Só o Renan e o Dudu! Só o Renan que desceu, mano? Ô, mestre! Tem como descer ali? É! Se desce! Ó, você escutou aqui, né? Que se eu descer, vocês vão me considerar um profissional, ó! Não! Se eu descer, você vai ser o pica, mano! Se eu desce! Então tá bom? Você é o pica da casa, viado! Então fechou! Eu vou descer porque eu quero ser profissional! Eu quero que ele só fome! Dudu! Dudu é profissional! Ô, Dudu! O que que você acha da habilidade do Thiago? Ah! Vai ser mole! Que, ó! Tá fazendo assim, ó! Mano, eu gosto do por causa disso, viado! Eu gosto dele! Pô, ele chega em mim aí e fala, Filho meu, desce aqui! Eu, não! Não, não tem medo! Ele... Não! Não, mas... É tipo em mim! Você tem que entender! Ahn! Tá vendo aquela corde reta no chão ali? Ahn! Não vai passar, bicho! O máximo que pode começar a ter que estar escorregando! Vamo com nós! Vem, 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 vem! Ó, não! Não! Misericórdia! Qual caiu? Mano, na moral, velho! Eu tô com medo! Eu vou dar uma voltinha aqui, mano! Eu quero dar uma voltinha rodando assim, ó! Ele vai dropar! Ele vai dropar! Rapaziada, ele vai descer! Misericórdia! Dá um medo, mano! Olha só, mano! Oi! Meu... Deus! Oi! Mano, é muito legal! Uou! Mano, faz esse capacete aqui pra mim! Uou! Parece tão fácil, né? É, mano! Parece ser muito fácil! Nossa, mano! Ele faz uma curva tão rápido, velho! Na moral! E de lá da bike, né? É, mano! É, mano! Olha lá! Oi! Tipo assim, ele sabe o que faz, né? Parece que dá velocidade pra subir aqui! Mano, na moral! Mano, na moral! Parabéns, mano! Nossa, você anda demais, velho! Não! Ela é legal, né, mano? É, mano! Só tô esperando! Não! Tira essa mochila aí! Vai, 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 vai! Não, não, não! Vai, vai, vai! Não, vai, 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 vai! Não, vai, vai, vai! Não, vai, 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 vai! O Renato vai andar, mano! Quero ver o Renato andando! Mano, o Renato desceu! Renato? Uau! Nossa, pareceu profissional! Nossa! Não, o Renato tá andando bem, velho! Meu Deus! Eu tô empolgado hoje, bebê! Parece que o Gordy cansou. Mano, Thiago, eu tô lá no meio. Mano, na moral. Que bagulho louco, velho. Ah, eu não sei andar ali também? Mano, eu quero... Eu quero dar uma voltinha ali dentro. Nem que seja a pé, sabe? Correndo assim, volta. Mano, o bagulho voava. Misericórdia, mano. Mano, é muito rápido. Rapaziada, seguinte. Enquanto os moleques vão andando, eu vou fazer um mega videoclipe pra vocês. Porque depois disso, mano, eu vou andar. Então, mano, em 3, 2, 1, segura um mega videoclipzão, mano. So, I got money on the line, plus I'm clocking in the floor. I got bitches kissing bitches, all them bitches go explore. I'm feeling way up, when I stay up. Put your bitch on my Snapchat, wanna fuck my makeup. She want a chance with me, cause she know I'm a rapper. I give a d**k, but I never get feelings, cause shawty, I know what you after. Okay, yeah. They watchin' me, they watchin' me, they watchin' me. They watchin' me, they watchin' me, they watchin' me. They watchin' me, they watchin' me, they watchin' me. They watchin' me, they watchin' me, they watchin' me. They watchin' me, they watchin' me. They watchin' me, they watchin' me, they watchin' me. They watchin' me, they watchin' me. O que é isso? O que é isso? Rapaziada, curtiram o videoclipe, mano, nervoso. Agora os moleques vão fazer um mega globo da morte, tá ligado? Depois disso, eu vou andar nessa pista igualzinho a Elisano. Ó, foi, 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 foi. Mano do céu, olha isso, velho. Ah, vai, meu Deus do céu. Misericordia. Ai, meu Deus. Mano do céu, que bagulho louco, velho. Na moral, velho. Eu... Descabeçou tudo, viado. Descabeçou tudo, mano. Tava lá. Mano, eu sabia que ia dar errado. Foi nervoso, viado. Ô, Thiago, é que você não viu daqui de cima, mano. Foi muito massa, velho. Caralho, foi nervoso, mano. É, mano, eu vi. Você passou bem aqui, velho. Rapaziada, o Nan tá descendo. Meu Deus. Tudo que ele fizer aqui hoje, ó, eu vou fazer. Mano do céu. Mano do céu. Uou! Você fez a manobra aqui chinesa que eu paguei pau. Só vi na China. Pino no cu, velho. Você não mirou, hein, viado? Não mirou, mano. Olha, agora eu quero te fazer um desafio, mano. O básico do básico. Um único desafio. Andar lá dentro. Não, não, não. Descer aqui. Não vou descer. Ó, não, posso te tranquilizar? Posso te tranquilizar? Tranquilo, tranquilo. Se você ir reto, a bike não pega. Mas ela pega a velocidade lá embaixo, mano. Você freia? Ó, vou parar ali, você duvida? Ai, meu Deus. Eu não vou atrás, não. Não, vai atrás, não. Ai, meu Deus. Não, top, top, top. Eu tô parabéns pra você. Eu quero andar primeiro aí dentro. Ó, sabe o que eu queria fazer, Anan? Ó, os profissionais. Eu tô falando no Nube aqui, ó. Eu tô falando no Nube aqui. Eu só preocupado. Eu posso dar uma andadinha aqui dentro sem ninguém vir atrás de mim moendo? Não, vai, pode ser. Pode ser, pode ser. Eu vou ler esse pra você. Não, Nube. Mano, peça pra mim ver. Deixa eu dar uma voltinha? Eu quero dar uma volta lá dentro, ó. É minha primeira vez andando aqui na... Como chama? Na piscina? Vou. Como? Vou, vou sim. Ah, pau? Vou. Mas na moral... Tem que correr e descer no pau, miado. O pau é estranho, mas é... Tem que correr e tem que dar a bola. Mas na moral, todo mundo descer no pau, menos eu. Só pra ser que descer no pau, velho. Tem que descer no pau. Todo mundo descer também, Renan, no pau? Deixa eu ver, ó. Ó, Renan, ó, Renan, ó. Vai, 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 Renan, vai. Meu Deus, Renan desceu no pau e... Nossa senhora, mano. Ô, louco. Sobe, sobe, sobe. Ó, a mão é pra você lá. Tá, tá. Rapaziada, é minha vez. Minha vez. Eu quero ver, eu quero ver ele ali, ó. Flexionando perna, bombando, velocidade. Mano, eu adorço. Valeu, valeu. Rapaziada, não... Não, 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 não. Não faz isso. É cheio de ferpa aí, ô. Nossa. Já ia fincar um negócio no meio da bunda. É agora, mano. Mano, pessoal. Só senta o rolê, só. É minha hora. Rapaziada, vai de agora. Mano, que medo que dá. Ai! 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 Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Nossa, beado. Nossa, mano. Ô, beado, eu andando assim. Caralho, dá medo, mano. Mano, pra mim dá muito medo, gente. Tipo, dá muito... Dá muito frio na barriga. Vai, Léo da Hornet. Pedala mais. Pedala tudo e solta as mãos. Os mãos. Que medo que dá, rapaziada do céu. Eu tô indo rápido. Mano. Uou! Mano. Pô, eu tô todo de ficar te guiando aqui com a câmera. Não, cansa. É bom isso que eu fiz isso? Não. Vai ter toque, mano. É, foi bom. Ô, louco, mano. Se você descer aqui, mano. Se você descer aqui, já era. É bom, esse bom... Não, não. Não, aqui, ó. Não, você consegue sim. Você consegue sim. Você vai descer na direita, não. Você vai descer lá. É a mesma coisa. Ele desceu o papo errado? Não, lógico que não. Desce que eu vou fazer errado. Mano, pra esquerda é muito mais fácil. Ele tem que cobrir, mano. Faz assim, ele desce aqui e depois faz assim. Ah, entendi. Olha lá, ó. Você entendeu, né? Presta atenção sempre na base, mano. Que é um... Na base? É, olha lá. Vai, traz a bicicleta aqui que eu pego. Tá, tira. Dá. O que você achou, Léo? Não, mano. Vai rolar, velho. Dá medo, né, mano? Eu dei bom, né? Melhor que você. Vai, vai. Foi o melhor, foi o melhor que a take que foi antes, né? Foi. Foi, né? Foi. Não, eu também achei. Não, tá bom. Sim, cara, quando eu desço, dá um frio na minha barriga, mano. Não dá medo, não dá, Léo de andar, mano. Mano, faz... Uou! Eu comecei a gritar, velho. Uou! Uou! É massa, né, mano? Aí eu gosto, hein? Tá vendo o Renato aí do lado de lá? Aham. É eu que... É difícil. Claro que é, mano, né? É difícil. É difícil, mano. Ó, o Renato desce pra base dele certinho, ó. Eu desço a esquerda. Não, você tem problema, mano. O Renato nem sabe qual que é a base dele, hein? Porque tem uma escola. E eu não acerro, né, Fred? Pode perceber. Aí! Faz! Fica assim, né? É, mano. Não pega a coroa aí. Mano, dá medo, mano. Não, não. Foi bom, Léo. Parabéns, mano. Serão? Atitude. Top. Tá começando a ganhar meu respeito, hein? É, mano. Eu acho que eu quero uma bike, mano. Eu andei com a bike do Dudu. É, mas... Dudu, muito obrigado pela bike. Mano, eu vou querer uma bike pra mim, tio. Você também compra pra deixar parado, mano? Dá uma dó, sabia? Eu sei, mano. Eu quero uma bike pra mim porque aí eu consigo pegar confiança. Você viu que eu comecei a andar? O começo foi bem ruim, mas depois eu acho que eu comecei a andar melhor assim, ó. Tipo, pensa bem, entra, né? Fala assim, não, mano. Eu vou entrar pro mundo? Porque se você falar que você vai entrar pro mundo, moleque, eu vou te abraçar, mano. Eu vou. Eu vou cheguei lá em cima e nós vamos comprar uma bicicleta, mano. Ah, isso aí, tio. Eu quero ver, mano. Eu também, mano. Todo mundo. Mano. Mano, vai falar uma coisa. Vai que a amarela é boa, né? É, mano. Gostei dela. É melhor, né? Mano, na moral, segura aqui, tio. Por quê? Mano, eu acho que eu consigo descer. Não, né? Se eu fosse você, eu esperava, mano. Eu também acho. Né? Eu vou esperar, né? Não, eu acho que consegue. Consegue, nego? Se você falar que você consegue, meu Deus do céu, mano. Igual o CSU. Você desceu lá? Ele não desceu o CSU, mano. Aquela menorzinha de cima. Desceu, não desceu? Igual. Não, pensa bem, vai. O que que pode acontecer aqui? Cai ali no chão. Nada. Nada. Mano, eu vou... Olha, vai descer. Falou que vai descer. Mas, mano... Só aí, Léo. Só aí, Léo. Mais rápido um pouco. Não vai assim tão devagar, não. Senão você vai descontrolar. O pedal ele vai. Ah, mano. Não quero descer, mano. Ó. Vou te explicar. Vai mais pra trás aí. Vai, mano. Vai embora. Pra ele? Aêêêê. Foi, olha lá. Oê foi pra base dele agora. Tá, mano? Tá, mano? E aí, vai ou não vai? Eu quero. É, você tem que querer, Preto. Mano, não quero. Eu também não preciso... Não, se você for, moleque. Pode... Pode ser aqui, mano. Pode chamar na Bike. Pode chamar na Bike 9. Mano, eu acho que eu vou deixar... É sempre a oportunidade que eu tenho dar coragem. É. Não, você sabe. Mas, mano, só de sentar aqui, você já ganhou respeito, já, mano. Eu tenho muito medo, mano. É difícil, é difícil. Eu só quero pular aqui. É, se é medo é melhor não. Adrenalina é bom, medo não. Medo não, né? Vamos lá, é o seguinte. Já tô a sua vez, mano. Já vou pensando que eu vou... Ficou caro... Não, vamos parar, velho. Só lorota, né? Só converseira. Não, é sério, mano. Eu tô com medo, mano. Mano, eu tô com muito medo. Eu acho que... Vamos dizer se vocês viram, mano. É muito alto. Pra mim é muito alto. Não, mas tá bom. Até o Renan tá descendo. Nunca tô de bola, né? Aê! Nossa, ó. Ó, quase caiu também. É, né, né? Segura, mano. É, rapaziada, mano. Esse foi pra me motivar, né? Parece que quase caiu ali no final, mas, mano, Eu não desceria dessa vez. Eu vou descer na próxima. Vou tentar tomar coragem. Comenta aí, mano. Se vocês querem que eu desce lá. Ai, mano. Eu andei na pista pela primeira vez. Gostei demais. Vem cá, rapaziada. É muito da hora a vibe. E, mano, eu acho que se eu comprar uma bike, mano. Igual o Tiago falou. Se eu comprar uma bike, eu vou ter intimidade com ela, tá ligado? E vai ser melhor pra mim andar. É... Eu já vou saber a leveza da bike. Dar uns pulos. Mano, hoje só foi dando uma voltinha mesmo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou da minha pequena evolução, já deixe muito seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito, demorou. Valeu. Falou. Tchau, tchau.